Agora você calma, hein? Estamos aqui, hein? Olha que bonitinho. Olá, tudo bem? Bom saber que você está aqui junto comigo na JBFM, no nosso canal oficial no Instagram, que é o jbfm.oficial. Bom, conforme eu acabei de falar ali no ar agora, até bem pouco tempo estava ali, hoje a gente vai trocar uma ideia muito interessante, diga-se de passagem, com Ana Vitória. A gente vai falar a respeito do álbum novo, que é o Cor, um álbum muito bacana, que inclusive acho que muitas curiosidades. Hoje eu tenho aqui presença ilustre, na verdade, temos aqui Gabi, que está me auxiliando, essa coisa linda e bela, obviamente, né? Bem preparada, né? Nosso querido Dandan também está aqui hoje para a gente trocar uma ideia, enfim, a gente só está aguardando as meninas entrarem para a gente começar a falar. Aproveita que você já entrou e já começa a mandar sua pergunta, fica à vontade, que a nossa equipe está aqui, vamos trocar uma ideia com todo mundo. Bom, quem já entrou aqui, eu acho que elas entraram, são essas aqui que acenaram? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma visualizada aqui para ver. Ó, agora vai? Agora vai, duvido. O chefe está vendo, o chefe está vendo, é uma responsabilidade muito grande, o chefe está vendo, está aqui trocando uma ideia. Ó, que bonitinho. Meninas, tudo bem? Oiê, tudo bom? Meus ouvintes da JBFM e Ana Vitória, um prazer ter vocês duas aqui, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, envaidecido, porque a última vez que eu tive a oportunidade de ver vocês foi na festa de aniversário da JBFM lá no Teatro Municipal, antes de começar todo esse processo de pandemia, aquela coisa toda. Foi muito bacana. Vocês passaram por mim muito rápido, porque estava tudo muito acelerado devido ao show, foi assim, bem legal o show de vocês, fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de assistir. Bom, a gente vai falar aqui a respeito de um lance muito interessante, né? Aliás, eu vou deixar vocês primeiro dar uma boa tarde para todo mundo que está aqui agora, porque senão eu já vou começar a falar e eu não tenho muita trava não, já vou começar a perguntar demais porque eu sou curioso. Mas boa tarde! Boa tarde a todo mundo que está aí assistindo. Sim, tudo bem, Fabiano, como está? Tem a Gabi também, mas no início... Gabi está aqui do meu lado, Gabi está aqui do meu lado segurando a minha mão, sem ela eu não consigo fazer nada. Tem mais algum? Ela não fez dois? Dani está por aqui também, toda a nossa equipe está toda aqui do lado. Paulinha, que é uma de vocês de paixão. Paulinha, vou te falar, é fã número um. Estava aqui trocando uma ideia, falando várias paradas no meu ouvido aqui a respeito de vocês. Espero que boas! Não, não tenha dúvida, né? Bom, então, vamos falar aqui a respeito de um álbum que nasceu num momento, assim, bem interessante, né? Nasceu numa virada de ano, assim, nos primeiros momentos de 2021. Foi batizado como Cor, né? O nome do álbum. Eu estou muito curioso para saber por que Cor e por que logo assim nos primeiros momentos de 2021. Quer contar? Conta tudo! Então, o nome é engraçado, porque não tem muito... Um porquê, talvez. É, não tem muito porquê, exatamente. A gente... Não abriza só. É, a gente... Eu não sei se você sabe, mas a gente passou esses anos todos, esses anos todos de carreira longa, Vestindo preto e branco sempre. Eu sempre estava de branco. Sim, com certeza. E a gente já estava numa ânsia de quebrar um pouco essa regra, de quebrar um pouco não, de quebrar essa regra, de não ter regra de nada, e de se ver de outras maneiras. E aí a gente já sabia que num próximo trabalho a gente quebraria isso. E aí um dia a gente estava na estrada fazendo show, e a gente estava meio dormindinho, assim, no carro, e eu estava escutando as gravações que eu tinha de demozinha em casa, das músicas que a gente viria a gravar. E esse nome pulsou, assim, na minha cabeça, e eu falei para a professora, Vi, e se fosse coro o nome do disco? E ela gostou, a gente começou a procurar porquês, sabe? Mas não tem, não, muita explicação. É só um nome que fez sentido. Sim, no momento que você estava passando. E por que da virada, assim, em 2021? Cara, foi... A gente começou a produzir o disco em maio. Nos juntamos nessa casa no final de março. E, enfim, já existia uma vontade de fazer o disco nesse ano. A gente já estava com planos, mas isso estava... Como a gente tinha agenda de show até junho, meio que a gente ia fazer isso depois. Então as coisas se anteciparam por causa de tudo que aconteceu, enfim, por causa da pandemia. E a gente trabalhou o ano inteiro nesse disco. E eu acho que a gente estava meio que só numa brisa de que esse seria um ano melhor, né? Talvez esse ano seriam coisas diferentes para acontecer. E a gente quis mesmo celebrar, assim, aproveitar também a passagem de uma década, né? É um grande portal. E a gente gosta de procurar coisas para se alinhar dentro das coisas que o universo já está falando. A gente gosta de se apropriar de certas coisas. No meio de transição. Isso, inclusive, eu estava dando uma lida no relizinho de vocês. E por que essa fase mais adulta? Porque é o terceiro álbum de vocês, né? E marca uma fase mais adulta de vocês, justamente por conta dessa maturidade, desse tempo que vocês passaram juntas, para conseguir conceber esse álbum, foi isso? Ou alguma coisa em especial? Não, eu acho que é o nosso próprio crescimento mesmo. Como gente, né? A gente agora tem 26 anos. Quando a gente começou, eu estava com 19 para 20, Vitória com 18 para 19. Então, a gente era duas milenotas ainda. E nunca tínhamos trabalhado com música. Então, não era como se a gente soubesse muito bem o que a gente estava fazendo. Era tudo muito intuitivo. Não tinha muita apropriação do que se quer, sabe? E aí, eu acho que com esse tempo todo de estrada, desde 2016, a gente faz show sem parar. Bom que tem um interfone tocando aqui, mas a gente chega lá. Acontece nas melhores famílias. Vivemos em tempo de pandemia, mas está todo mundo aí em casa. É normal. E desde 2016, a gente não parou de fazer show. A gente está na estrada sempre. E o nosso som foi construído na estrada. A gente entendeu quem a gente é em cima de um palco, dentro dessa rotina que é a estrada. E a gente começou a sentir necessidade, sabe? A gente começou a ocupar... O nosso show começou a ocupar lugares e a gente começou a buscar o som que também ocupava esses lugares, né? Lugares... A gente toca para muita gente. Então, a gente foi sentindo falta de algumas coisas que um primeiro disco, por exemplo, não nos trazia. Era tudo mais sobrezinho. Enfim, no segundo álbum, No Tempo É Agora, em 2018, a gente começou a chegar nesse lugar. A gente começou a entender melhor o caminho que a gente queria. A gente já tinha aí dois anos de estrada. Já era um lugar mais consciente. Só que eu acho que depois que a gente teve... A gente teve uma experiência, que foi o N, que foi um disco que a gente fez regravando músicas do Nando Reis. E foi a primeira vez que só estava eu, Vitória, e mais um produtor, que era o Top Brando e o Leone, dentro do estúdio. E tudo foi feito por nós três, ali naquele mundinho. E isso foi, eu acho, uma puta aula, assim, para o que viria a seguir, sabe? A gente aprendeu muita coisa. A gente entendeu maneiras e maneiras de se comunicar melhor, de expressar melhor o que a gente queria para a nossa música, de saber o que a gente não gostava, enfim, coisas assim. E aí, quando a gente começou a produzir o cor, é como se a gente já tivesse uma musculatura para fazer, sabe? Tipo, a gente já sabia muito os caminhos que o nosso ouvido queria escutar. A gente era muito mais consciente mesmo do lugar dos arranjos que a gente escolhia, as sugestões que a gente dava, as próprias proporções. Já foi no certo, né? É o quê? Já foi no certo, né? Porque já tem uma maturidade, já tem um conhecimento maior do público de vocês, a proximidade do público de vocês. Agora, uma pergunta que se faz necessária, como é que é criar um álbum dessa magnitude em tempos de pandemia? Cara, e o pior que isso... Não foi fácil, não, né? Não entendi nada. Isso foi uma coisa muito boa, no fim das contas, sabe? Foi muito... Não a pandemia, fazer o álbum, né? Fazer o álbum. Tem sim, lógico. Não, eu tenho que explicar. Mas já depois da louca, né? Não, a gente entendeu. Desse contexto de que a gente nunca tinha tido essa quantidade de tempo, sabe? A gente realmente se focou e viveu para esse álbum durante meses. E a gente testou muita coisa. A gente nunca tinha tido essa quantidade de tempo para fazer nenhum outro projeto de Ana Vitória. Isso foi muito lindo nesse sentido. E aí, a outra coisa boa é enquanto o mundo inteiro estava um caos e as nossas cabeças também estavam um caos, isso foi um respiro muito grande para a nossa vida pessoal também, além do trabalho. Fora o que foi fazer esse álbum e que foi maravilhoso, foi também acordar todo dia e saber que a gente não sabia do amanhã e não sabia se ia ter show e não sabia de um monte de coisa, mas a gente estava ali para fazer esse disco, sabe? A gente estava colocando toda a nossa energia nos dias de trabalho que foi... Acabou sendo produtivo, né? Acabou sendo produtivo, né? Acabou sendo produtivo para vocês. Muita gente ficou com depressão, altos níveis de depressão, de pessoas tendo crises de ansiedade. Isso, de alguma forma, foi produtivo. Assim, foi legal para vocês? Desopilou um pouquinho? Focar em alguma coisa para fazer um álbum melhor? Para, de repente, melhorar como pessoa e colocar isso para fora através do álbum? Ah, com certeza. Não que as crises de ansiedade e as baixas também não tivessem chegado na gente. Acho que todos nós partilhamos a mesma sensação de... Meu Deus, que medo, que susto, né? Mas acho que fazer esse álbum foi o que colocou a gente no eixo, assim, no ano passado, sabe? Tudo foi muito do nada, né? A gente, do nada, estava descolado do nosso cenário de trabalho, que é... A gente trabalha com gente, a gente trabalha com aglomeração, a gente está em cima de um palco para viver. E aí, do nada, a gente é tirado disso. E aí, fazer esse álbum meio que foi um... Um acalanto, assim, sabe? Na nossa vida, na nossa rotina. O processo de produção foi tranquilo? Tipo, assim, as letras? Porque é uma pergunta interessante que eu faço para vários artistas que já passaram por aqui, trocando uma ideia comigo. A harmonia vem primeiro ou a letra vem primeiro? Depende. Tem música que a harmonia e a melodia vêm primeiro, tem música que vem a partir de um texto. Não tem muita... Não tem uma diretriz certa, né? É a inspiração que está no momento. Exatamente. Vou aproveitar a oportunidade, vou pedir para os ouvintes da JB se manifestarem. Fiquem à vontade, podem mandar perguntas, fiquem à vontade. Temos todo o tempo do mundo. Internet é um negócio interessante por causa disso, né? A gente pode ficar aqui o dia inteiro. Não que eu vá tomar o tempo de você, porque eu sei que muita coisa ainda acontece. Mas a gente tem essa liberdade. Me fala uma coisa, tem participação especial nesse disco, né? O Cor. Temos o Lenine, temos a Rita Lee. Como é que foi gravar com esses monstros sagrados da música? Um absurdo, assim, né? A gente ficou... E estamos ainda muito, muito felizes, assim. Meio desacreditados também, às vezes. Mas muito especial, muito especial ter o Lenine nessa faixa, que já era uma coisa... Lisboa. Lisboa toca aqui direto. Lisboa toca aqui absurdamente. Muito legal. É de coisa boa. De coisa boa. E também Rita, assim, que chegou nos 45 do segundo tempo. Essa música não tinha uma... Não era pensado na nossa cabeça. Porque Lisboa, desde sempre, no nosso pensamento inicial da produção, quando começou, a gente já sabia que Lisboa teria uma participação. E Amarelos e Branco, não. Foi uma surpresa do final do disco, assim. As coisas foram acontecendo, né? Isso aconteceu ali, nos 45 do segundo tempo. Então, foi muito... Ah, muito foda. Rolou uma química bacana entre vocês, profissionalmente falando? Então, toda a parceria inteira foi remota. Com o Lenine, a gente já deu liga, já. A gente se encontrou no Rio um ano antes, né? Quando a gente fez Turrê dos Namorados e ele participou de um show nosso. Então, a gente conseguiu fazer uma... Uma troca mesmo. A gente cantou junto. Então, a gente já sabia que tinha uma coisa ali. Com a Rita, a nossa relação... A gente encontrou com a Rita uma vez, que foi na leitura de um livro infantil dela. E foi quando fomos apresentados a ela. Mas a gente não acompanhou a gravação. Então, é tudo ainda meio... Eu tô doida pra encontrar com o Rita um dia na vida e falar E aí? Você não tem acompanhado? Eu acredito o tamanho que essa música tomou. Eu acho que, assim, numa oportunidade dessa você tem papo pra um dia inteiro, né, cara? Não é uma coisinha assim só de uma tarde. Dá pra você, tipo, vem pra cá, fica aqui. De repente, vamos fazer outras coisas juntos. Vamos fazer mais um som juntos. Vamos passar um café que fofou, cara. Vamos passar um café. Muito legal. E me diz uma coisa. Qual que foi a parte mais interessante do processo de criação desse álbum? Qual é a parte que vocês, assim, destacam como essa aqui? Olha... Pro todos os lados. Essa aqui foi legal porque deu trabalho ou essa aqui foi mais gostosa porque foi de bate e pronto, já foi, a ideia foi aceita e todo mundo fez? Eu não sei pontuar um lugar específico, tipo, uma música específica, uma coisa específica, mas uma coisa é que a gente nunca tinha feito pré-produção. a gente nunca tinha entrado no estúdio, só ali, com pouca coisa e brincado de experimentar um arranjo sem ser a Vera, sabe? Sim. E dessa vez, a gente estava morando aqui em Itaipava e o Tobrand Leone, que produziu o disco com a gente, veio morar junto com a gente pra gente fazer isso. E aí, a gente ficava entocado todos os dias. A gente acordava, tomava um café e dez horas da manhã a gente entrava pra dentro do estúdio super improvisado, assim, com um colchão pra deixar as coisas com uma acústica direitinha. E aí ficava só nós três experimentando tudo que tinha pra experimentar, com uma bateria tosquinha de computador, com, enfim, tudo muito improvisado. E aí, quando a gente chegou no estúdio, as ideias já estavam muito amadurecidas, sabe? Já estava tudo muito pronto. E aí, foi tudo muito mais fácil de chegar, trocando o que era antes e substituindo, enfim. Mas eu acho que esse... Foi meio que um levante, uma coisa que a gente nunca tinha vivido. Sim, levantar uma pré-produção é uma coisa que eu acho que a gente vai querer fazer por mais e mais vezes. Tem uma curiosidade aqui muito legal de um fã-clube de vocês, que me parece que é o Passarinhos, que estão perguntando assim, como foi gravar Lisboa em espanhol? Aí eu quero ver. Muito. Aí eu quero ver. Cara... Porque não é um livro muito fácil, né? Vamos combinar. Não, mas foi muito divertido, foi muito gostoso. No passado, a gente começou a fazer aula de espanhol. E a gente... Essa foi... Todo mundo teve uns negócios na pandemia? Tipo, vai, agora eu vou fazer aula de sei lá o quê. Eu comecei a fazer aula de espanhol. Comecei a fazer, fiz cinco sessões. Bem interessante. Que demais. Bem interessante. Foi isso. Isso foi uma das coisas que a pandemia trouxe. A gente começou a fazer aula de espanhol. e quando surgiu essa oportunidade de fazer alguma coisa com o Drexler, na verdade foi. Cara, por que a gente não faz essa versão, essa música em espanhol? E aí a gente pensou em chamar ele. Ele tinha escrito pro Tó falando que tinha amado o disco e que tinha amado essa música. Canta um pedacinho de Lisboa. Canta um pedacinho de Lisboa em espanhol. Canta um pedacinho pra gente. Ah, eu posso pegar o violão? Aí a gente canta direito. Lógico. Pode fazer o que você quiser. Ah, então já que você... Bota aqui o botinho. Tá vendo, Gabi? Tá vendo, Gabi? São poucas. Vou pegar até o violão, cara. Eu gosto disso. Gosto disso. Aproveita, vai. Aí você pode aprender já que você fez cinco sessões de espanhol. Já. Ó. Falo quase fluentemente com a minha sessão. Quisiera que este quarto fuera o universo Quedar-nos sem sair daqui la vida entera Sem alejar-me Mas de tu querer o perverso Por mim já não hace falta mais carreteral Vuelve a jurar que é real Não se me ocorre algo melhor Uma vez mais Quero ouvir o que você sente O que eu sinto O que eu sinto Dímelo agora Por favor Sem que me deixe de abraçar Te quero quase com a minha sessão E é junto a ti E é junto a ti Que amar Sin outro Que amar Estou sempre privilegiado de ter vocês aqui Nesse finalzinho de tarde Tentando uma música tão bacana E um conteúdo tão legal Falar em conteúdo, vocês criaram um conteúdo audiovisual Para cada música de vocês, né? Um negócio bem legal Visualizer, fala Sim Então, me conta mais a respeito dessa parada aí Gostei disso Então, acho que para explicar melhor A gente pode... Você lembra de quando a gente usava o Windows Media Player? E aí saia aquelas ondas Enquanto a gente ficava música E uns raios, não sei o que Aquilo ali é o que é um Visualizer raiz Aquilo é o Visualizer E aí é como se fosse um descanso de tela E a gente foi pesquisar sobre isso Porque quando a gente colocava música no YouTube Ficava só a capa do CD ali Sem muita informação E a gente pensou Nossa, vamos usar então Já que está no YouTube Que é uma plataforma de vídeo Vamos pensar em alguma coisa Para melhorar essa... Essa apresentação da música E aí a gente foi pensando ideias e ideias Pequenas sacadinhas Para ficar como se fosse um descanso de tela E aí a gente juntou Esses 14 vídeos 13 vídeos E distribuímos entre as músicas E aí chamamos nossos melhores amigos Para fazer Foi tipo a nossa melhor amiga que maquia Uma outra grande amiga nossa Que é coreógrafa Que fez aquela dança das mãos Que eu não sei se você chegou a ver Enfim, o Léo Aqui a gente olha tudo E quando a gente não olha Muita gente traz A gente tem fãs aqui de vocês Assim, absurdamente E aí elas trazem para a gente Abastecam a gente a informação É bem legal Sim E foi muito gostoso Porque como a gente está nesse período Onde todas as produções Têm que ser muito enxutas A gente juntou uma equipe Muito pequenininha Com pessoas em que a gente Sente muito à vontade Que a gente ama muito Então foi Foram 15 dias gravando E foram 15 dias maravilhosos Sabe? Muito divertidos Divertidos e demais É E aí chegou naquele resultado Que a gente ama A gente nunca tinha feito Se dedicado para fazer audiovisual Da nossa música Foi muito legal Vocês são muito de Internet Telefones Assim Não larga o telefone O telefone dorme do lado Acorda Como é que é isso? Vocês são assim Ou já são mais tranquilas Tem um horário específico Para as coisas Ou não? Cara Na pandemia Eu estou bem Estou bem sendo uma Todo mundo Todo mundo Todas as nossas conexões Acabam sendo por esse lugar Também Toda hora você faz Uma chamada de vídeo Para falar com a família Você faz chamada de vídeo Para falar com os amigos Você lhe mandando mensagens Enfim Acaba sendo uma coisa Meio que É o que a gente tem Acho interessante Outra coisa em relação Ao álbum de vocês Vocês não são daqui Vocês estão aqui no Rio de Janeiro? Vocês estão em casa? Onde vocês estão? A gente está na Serra Estamos encaipados de novo Ah, que bonitinho A gente está vendo Gabi? A gente fica outra parada A gente está aqui E vocês estão na Serra No meio do verde Aquela coisa maravilhosa Mas vamos lá Amarelo, azul e branco Me remete A bandeira do estado de vocês Foi uma homenagem Que vocês fizeram para o estado? Era alguma coisa específica mesmo? Exatamente isso Era isso mesmo? Exatamente isso E foi muito linda Porque a resposta da música Que tem crescido cada vez mais É de gente do Brasil Todo se identificando E essa era uma música Que a gente achava Um por ela ser toda Tem bem um formato Enfim E acabou acontecendo O que aconteceu E é uma música Que fala mesmo Do nosso lugar Foi uma vontade muito grande De Enfim Nunca tínhamos cantado Sobre isso E a gente fala tanto disso Fala tanto de ser do norte Fala tanto de ser do Tocantins De ser de Araguaína E muito lindo Ver gente do Brasil inteiro Se identificando Você já Antes da pandemia Depois desse alvoroço todo Do sucesso de vocês Já voltaram lá O que mudou? Mudou o tratamento com vocês? Ficou mais legal? Não ficou? As pessoas que não conheciam Passaram a conhecer? Como é que é isso? A gente volta sempre A gente está sentado Nesse Obviamente agora Não está rolando de ir Mas Na nossa rotina normal Da vida Todas as férias A gente vai pra lá Julho e dezembro A gente vai visitar Os nossos pais Porque a nossa família inteira Mora lá, né? Sim Cara Não mudou muita coisa não As pessoas agora Conhecem a gente Mas é isso Elas são amigas Elas são amigas Não mudou Negostei de tapete vermelho É feriado na cidade É todo um processo Duvido É feriado Entendi Me conta uma coisa A gente Graças a Deus Está chegando ao fim Dessa pandemia Espera Sim Espero Rezo todos os dias E parece que a gente Tem uma previsão De um futuro melhor Pra Agora final do ano Pra 2022 E tal Tem alguma coisa Que vocês Pretendem realizar Ainda esse ano De repente Pro final do ano Pro início do ano Que vem Alguma coisa parecida Em relação a pandemia A divulgação do cor Como é que está isso Cara A gente Estamos trabalhados Na paciência Desde o início Dessa parada Eu acho que a gente Só vai fazer Alguma coisa De show Mesmo Enfim Só quando a gente Tiver uma segurança Muito grande De que as coisas Estão certas Enfim Pela nossa segurança Pela segurança De todas as pessoas Como você sabe O nosso O nosso lugar De todos os artistas Vai ser provavelmente Vai ser lindo demais Imagina Eu acho O palco vai pegar fogo Vai estar todo mundo Tipo assim Eu acho Que 365 dias Acho que vai ser pouco Pra 2022 Por quê? Eu faço uma projeção Muito positiva Pra 2022 Para e pensa É um ano Onde você não fez nada Em 2020 2021 Nada se fez Imagina 2022 Não vai ter data Pra vocês Estou falando sério Eu ia ser contratante De vocês Nesse momento Pra tentar Negociar umas datas Aí Pra gente ver O que a gente pode fazer Então sério Tem Copa do Mundo Ano que vem Tem vários eventos Assim que Todo mundo espera De coisas regionais De estados Cidades E afim Imagina Como que não vai ser 2022 Sinceramente Lembrem de mim Lembrem de mim Nesse momento A hora que começar A lotar a agenda Falar Cara Conversei com um cara Lá no JB Que falou que 2022 Vai ficar pequeno Tem outro ouvinte Aqui falando Com vocês Henrique Henrique Holanda Fit com o Melim Nos planos Como é Como é Ele tá perguntando Se vocês pretendem Fazer um fit Com o Melim Uai Se tiver uma música Muito boa A gente faz A gente super Gota dos meninos A música A música existia Primeiro E aí A gente pensa Nossa Eu acho que Essa música Tem tudo a ver Com essa pessoa E aí E aí Que as coisas Acontecem Nunca O caminho Contrário Sabe Tem gente Na lista De vocês Assim Para um Fit Futuro Não digo Para agora Agora Exatamente Mas um dia Que gostaria De gravar Com A B ou C Tem assim Uma lista Com vocês Vamos chamar o Genésio A gente chama o Genésio Vamos chamar o Genésio A gente chama o Genésio Ele resolve Genésio Genésio Fala aí Com o que vocês querem fazer Mas a gente queria muito Em algum momento Da nossa vida Cantar com Caetano Uma música Olha Fazer uma música Com ele Tô te falando Que é pretensioso A gente joga lá E um dia vem Entendeu A gente tem que jogar Muito pro universo Nessa hora Não digo pra você Que é impossível não Porque a gente Realmente é do tamanho Do sonho Mas eu vou te falar Ia ser legal demais Não? Criatura A gente falou Da Rita Lee Eu não tenho noção A quantidade de entrevista Que nós falamos Dessa mulher A gente espalhou isso Espalhando A história É exatamente assim Primeiro a gente Espalhando no reino Ficamos Acho que a gente Chamava ele até Meio que no sonho Coitado Sim Depois foi Enfim Bora ver Se serve de consolo Se serve de consolo Me lembrei de um detalhe Agora bem interessante Eu fiz um cover artístico Com ele Foi 19, né? 20 Acho que foi 19 Em 2020 Aconteceu aquele problema Todo da pandemia Foi 19 Ele já falava de vocês Por quê? Eu me lembro Que num determinado Momento da entrevista Eu perguntei assim O que você gosta de ouvir? Eu tava falando com ele A respeito do disco Que ele fez Com as regravações Do Roberto Carlos E aí num dado momento Perguntei assim O que você tem ouvido de bom? Me lembra dessa resposta De ele citar o nome de vocês Se serve de consolo Não tô aqui Tá? Bajulando ninguém Porque eu não sou desse tipo Não Mas eu vou te falar Que ele já falava de vocês Eu não sou disso não Não sou disso não Geralmente Nunca Eu? Longe até Mas um dia a gente vai ter oportunidade Sério, sério Falou de vocês E falou muito bem Porque eu me lembro Da pergunta Pra que vocês tem O que você tá ouvindo de bom? O que você destaca Em relação à música? Ah, B, C, D Ana Vitória Falei Ói Ói Aqui veio Agora me veio Essa lembrança aqui na cabeça Aliás Torço muito Por uma próxima oportunidade Com vocês No governo artístico Se Deus quiser Volto ainda Né? Esse ano Espero Faço votos que sim Tô tentando aqui Jogar muito pro universo Pra que todo mundo consiga se vacinar E a gente tenha mais segurança Pra fazer eventos dessa magnitude Porque eu acho que a gente sente muita falta De um evento como o Cuvé Porque é uma coisa que aproxima Tanto rádio Você Como artista Vocês, meninas Como artistas E o nosso público também Porque acho que tá todo mundo muito carente De ter contato Com o artista De cantar Perto do artista Eu sou daquele tipo Que eu gosto de sentar na primeira fila Entendeu? Quando é fã É fã mesmo Eu acredito que a enxurrada de gente Que deve estar querendo Um show de vocês Principalmente aqui na rádio Olha aí Genésio Alô, Genésio Então Espero que A gente possa se encontrar Nos palcos da vida Pra um governo artístico da JB Amém E eu acho que a gente Poderia inclusive mandar esse recado Pro Genésio Aqui O Melim As meninas estão querendo E o Caetano Veloso também Tá? Com gentileza Com todo respeito Meninas Obrigado pela presença de vocês Tá? Na nossa live Foi um prazer inenarrável Eu me sinto até envaidecido De ter A disponibilidade de vocês aqui Pra gente trocar uma ideia Juro por Deus Que Eu ainda vou encontrar vocês No palco do Culeiro Artístico Pra gente conversar Sobre esse disco Ou de repente Até quem sabe De projetos futuros de vocês Desejo toda sorte Desejo toda sorte do mundo Tá? E quando puder Dá uma ligadinha aqui na rádio Vem aqui trocar uma ideia Quando puder A gente tá sempre aqui Pra receber vocês Tá? Obrigada Obrigada de coração Obrigada pelo espaço Boa noite pra vocês Beijo em todo mundo Que acompanhou aqui a gente Muito obrigada Muito obrigada Obrigado a vocês, tá? Beijão A gente se vê Numa próxima oportunidade Tchau, tchau 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 Tchau